Música 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 Obrigado. Falei. Ok, isso é muito legal. Falei, 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 falei. 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 Ok, vamos. Falei. 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 Buscur. Falei nas cãni. Mano de forma direcida. Mandeira. Mild thêm celular. Falei. Falei. Ok? Falei. Vem. Vámonos. 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 Puxa. Os péssos! Olha dentro da câmera! Olha dentro da câmera! Ah! Tem aqui! Não há pouco! Ok... Ok, vamos lá! Ok... Ok... Como é que você está indo? Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto